Porque vamos comentar sobre a história do Iderson Nunes, estar em uma plataforma adulta. Vamos comentar também sobre o assunto do momento, que não se fala em outra coisa, inclusive o nome do Pedro Scubi, ele surfista, esbbb, ex-dalona Piavani, seja como você conheça ele. O nome dele está nos 3stops aí do Twitter, um dos nomes mais comentados no Twitter no dia de hoje, depois que teve um expose de um possível envolvimento entre ele e o jogador Neymar. Você acredita nisso? O Neymar, se a gente não falar do Neymar, não é o Neymar. A gente pode adiantar esse assunto e conversar com ele ou não. A gente não fala do Neymar da carreira, dos jogos. Sempre sobre a vida pessoal. A gente sempre traz a vida pessoal do Neymar, sempre destaque, seja como for. Vamos começar com ele então, Amanda? Vamos lá. O que que rolou, né? Em uma possível entrevista, uma influência, expôs a uma relação entre o Neymar e Pedro Scubi e dá detalhes chocantes. Gente, os detalhes que ela dá é surreal. O primeiro comentário que eu escutei em relação, quando essa história saiu, né? Foi tipo que, ah, que é isso, essa é verdade. Pedro Scubi mostrou pra gente quem é ele dentro do Big Brother Brasil. Como assim? Quando ele fazia o Big Brother Brasil, muita gente fala, sobre uma fé com o P.A. Isso. Pelo fato de eles andarem sempre juntinhos. Naquela famosa broderagem. É, naquela broderagem. Eu sempre achei que aquilo fosse amizagem. Também. Eu acho que, eu acho que, eu acho que, por muitas vezes, os homens, ele tem um jeito de amizade mais carinhoso que as mulheres. Tem. Não tem não, Pontes? Verdade. Vocês se tratam com mais carinho, ali com abraço, tem aquela broderagem, né? Olha, ó. Nossa, a grafice é abraçando quando dá um beijo no outro aqui. É tipo isso. Eu sinto falta disso nas meninas, nas mulheres, por muitas vezes, viu? E aí, essa influência expôs essa relação íntima que Neymar poderia ter tido com Pedro Scubi, né? O que que rolou, Amanda, nessa história? Ela expôs até demais, né? Ela detalhou muito. Eu não queria falar o nome dela, não, mas a gente tem que falar, né? Sofia Barclay, é uma influenciadora, uma mulher trans, e ela foi entrevistada em uma rádio, um podcast de São Paulo, e aí, ela estava falando e tudo, da sua vida, trajetória e tal, enfim. Ela que se descantou, ela também, mas eu nunca vi nenhuma música dela. Também não. Só ela conhece. Só ela conhece. Mas, enfim. E aí, chegou em um pequeno momento, em que justamente esse trecho foi separado e viralizou nas redes sociais, é onde ela falava que ela participou de uma festa clandestina em 2021, ainda no ápice da pandemia. Tudo muito correto, graças a Deus, né? Tudo muito correto, graças a Deus, né? Enfim. E aí, ela disse que nessa festa, estava ela, né? Para fazer ali a relação grupal, né? Se você tiver uma nomenclatura aí, use sua criatividade. Uma relação grupal. E aí, o que que acontece? Estava ela, estava uma outra mulher e estava Pedro. Pedro, Scooby e Neymar Júnior. Até aí, tudo ok, né? Porque, enfim. Aí, depois, o que que acontece? Ela disse que estava lá e, hum, vem aqui, se beija, rolou roupa para todo lado. E no local do quarto, estava tudo escuro. E, do nada, ela ouviu umas coisas estranhas e sentiu um odor. Foi a Amanda tentando contar a história sem entrar muito, né? Eu tento, amiga. Vai, vai, continua. Porque é TV, a gente não pode falar como a gente fala nos bastidores. E aí, o que que acontece, né? Ela sentiu um odor muito forte de fezes. Ah, meu Deus. Vocês vão me levar a sério. E aí, ela disse assim, gente, eles se pegaram. Passada. Como assim, gente? Ela afirmou que eles se pegaram. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o vídeo. Ai, meu Deus. Tem não. Tem vídeo de quê? Tem vídeo? Não, o vídeo da entrevista, calma. Basma, não temos ainda o vídeo dessa relação íntima de Neymar e Pedro Scooby, tá? Tudo bem. Vamos ver o vídeo da influência trans, contando esses detalhes. Depois a gente volta para comentar. Ah, é melhor ela mesmo, né? É, é melhor. Mas então, na época da pandemia, eu estava tendo várias festinhas privadas. E aí o Neymar preparou uma. Quem? Neymar. Neymar. Preparou uma e chamou várias subcelebridades, influenciadores. Eu estava nessa lista. Aqui em São Paulo? Isso. Não, no Rio. Ah, no Rio? No Rio de Janeiro. Sim. E aí, como eu não podia viajar, ele foi lá para onde tinha muitos influenciadores, assim, tal. E aí, era proibido o celular. Era tipo a festa da Anitta. Chegou, pegava o celularzinho, colocava na gavetinha lá com a assessoria dele e acabou. Pegava no final. Isso, pegava no final. Se tivesse cabeça, depois de tanta bebida. Enfim. E aí, nessa festa, a gente começou a conversar, a gente começou a interagir um com o outro. E aí, ele falou assim, vamos no quarto? Ai, Neymar, seu safadinho! E eu já meia trelelé da cabeça, doidinha já. Falei, vamos. Mas não foi só eu, meu amor. Não foi só eu no quarto. Foi o Pedro Scooby. Hã? Foi outras meninas. Ai, meu pai, tá me dando um calor, gente. Então, ó, arruma uma água pra mim. É, me suparo. Tive que fazer de tudo. Agora tô aqui, tô brincando, gente. Não suparo não, tá? Mas enfim. E aí, lá, rolou o Quartetão. Como foi? Quartetão. Você? Neymar, Pedro Scooby, mais uma pessoa. Quem é a outra pessoa? Pedro Scooby, tava no meio da história? Quem é a outra pessoa? Era uma mulher. Uma mulher da festa lá. É, da festa. Bonita? Gata. Gata. Aham. E como que foi? Como que é? Começa beijando a boca? Começou que o quarto tava todo escuro. Narre a suruba pra mim, Sofia. Ai, gente, eu vou falar. Não tô nem aí. Isso, Sofia. Tem aqui pra falar. É isso. O quarto tava todo escuro. E aí, começou com o Chupo de Peito. Tirando a roupa pra cá. Roupa voava pra lá. Cada um se pegava. Um com o outro. Pedro Scooby e Neymar. Neymar perde o Scooby. Calma, calma. Não, não, pera. Não. Como é que é? Um com o outro. Mas quem? Desculpa o termo, mas quem? Usou esse quarto. O quarto tava escuro, gente. Eu sei que usou esse quarto. O Pedro Scooby com o Neymar? Nossa, subiu um cheiro de bosta, gente. Naquele quarto. Meu Deus. Ninguém acha que a pessoa não fez a chuca direito. Gente, o batom. Não, eu não consigo nem... Gente, olha. Vergonha alheia ao assistir esse vídeo, esse trechinho da entrevista. Eu acho, sinceramente, pra dar minha opinião, eu acho que é mentira. Eu não quero acreditar numa história dessa, né? Eu não duvido que tenha tido realmente uma orgia desse tipo, né? Eu acho que, pra eles lá, é super normal isso acontecer. Chamar, tipo, o amigo na brodeiragem, pra ir pro quarto com mais duas, três mulheres. Orgia de gente rica. Sim. Né? Tipo isso. Orgia de rico, né? Eu acho que acontece realmente. Ainda mais quando a pessoa tem muito dinheiro com a Neymar, que quer experimentar de tudo um pouco, aquela coisa toda. Isso, pra mim, não é novidade. Esse tipo de festinha, que ela disse que foi convidada, né? Que o Neymar fez, também não é novidade. A gente sabe que isso também acontece muito ali no ex-Rio, em São Paulo. Realmente, o celular é proibido, justamente pra evitar, né? Alguma coisa vaze e tudo. Como a Anitta já fez várias festas desse tipo. Mas aí, já dizer, a impressão que eu tenho ao assistir esse vídeo, é que ela quer pegar uma faminha, né? Quis pegar um auge aí. Biscoitinho. Em cima, um biscoito em cima da fama do Neymar. Aproveitando o gancho que teve a Fernanda Campos. Que foi a moça lá, a influência, que usou, né? Que ficou com o Neymar e usou disso pra se promover. Com isso, ela ganhou vários contratos. Foi convidada pra fazer vários publis também. Então, assim, eu... Aí, depois disso, pronto. Todo mundo ficou com o Neymar. O Neymar virou tudo. Então, eu acredito que ela quis pegar essa onda do Neymar. Um biscoitinho aí pra poder subir e ficar no hype da onda. Pra ficar conhecida. Vale lembrar que essa mulher trans, ela é a trans do babado do Felipe Rett. Sim. Então, surgiu todo um negócio que ela era biscoiteira e tudo mais. E aí, depois dessas falas polêmicas... Pra quem não sabe o que é o babado do Felipe Rett, só pra gente contextualizar, né? Ele namora, tem uma namorada, e eles chamaram, né? Uma outra pessoa pra uma relação ali a três, pra fazer um trisal, e chamaram ela. Que é a influência trans. Ela se sentiu, tipo, diminuída pela situação aí. Porque foi convidada e tudo, só porque ela é trans. Então, ela se sentiu um pouco diminuída em relação a essa história. E foi quando ela começou a surgir na mídia. É, foi quando ela expôs e começou a surgir na mídia. Então, e aí, ela surgiu na mídia dessa forma, expondo ali a intimidade do Felipe Rett e a sua namorada. E aí, logo depois, veio essas falas polêmicas, mais novas polêmicas envolvendo essa mulher trans. E aí, o que eu acho? Eu acho que se ela fala, fica ali vários pontos de interrogação. Todo mundo fala o que quer. Agora, a partir do momento que você fala e comprova aquilo que você fala, aí a história muda. Aí é onde as pessoas começam a te ver com mais credibilidade, que é uma coisa que eu acredito que ela não tenha. Depois do que aconteceu ali com o Felipe Rett e outras polêmicas também. Então, eu acho que o processo vem. Se a equipe do Neymar chegou a processar um humorista que usava ali um filtro do Neymar para fazer, enfim, vídeos de humor, criar conteúdos. E o segundo cara, ele era até fã do Neymar. Imagine só umas falas como essa. Eu acho que o processo vem e vai vir de forma justa. Porque eu acho que se ela fala, como eu já falei para vocês, todo mundo fala o que quer. Se eu falasse hoje aqui, qualquer coisa... Gente, é uma coisa que você tem que comprovar. Você tem que ter provas. Então, assim, vamos esperar para ver no que vai acontecer. Eu acho que se ele processar ela, vai ser de forma justa, porque ela não comprovou nada. Não, vai ser dois processos. O do Neymar e o do Pedro Scubi. Porque ela falou dos dois. Agora ela tem que ter um pano para a manga, viu, filha? O processo vem bem fácil. Dois processos vêm para ela, porque tudo bem. Você fala, ah, ok, teve a festa. Até porque na época da pandemia teve muitos flagras, né, de festas, clandestinas. A galera proibia celular, mas sempre saiam os flagras das festas. A gente sabe que teve, sabe, como a Suene falou, que tem essa questão de sexo grupal entre esses famosos. Ok, agora esse detalhe aí que ela soltou e soltou detalhadamente, ela vai ter que sustentar, viu? E pior, imagina o constrangimento deles em ver esse negócio de bosta. O que eu não entendo, o que eu não entendo é como é que essa galera quer pegar uma biscoitagem em cima de um assunto assim que, gente, que nada a ver. É negativo para elas, né, também. Sim. Então, assim, por exemplo, a Fernanda Campos teve várias publis depois disso, começou a ficar famosa, disse que a mudagem vira depois dessa exposição, expôs outro jogador também. Mas, assim, no meu ver, é uma mídia negativa para ela. Pegar o boy que namora com outra, que está grávida. Eu não entendo como é que eles querem, que elas querem subir na mídia através de uma biscoitagem, no meu ver, errada como essa, né? A Fernanda até chegou a dizer que quer ficar no hype até a seleção da fazenda, né? O objetivo dela é ser selecionada para a fazenda. E eu não duvido nada que esse seja o objetivo também da influência, né, que acabou de ver o vídeo da entrevista. A gente tem uma atualização, é isso, né, sobre esse caso? Um outro vídeo para mostrar para vocês em relação a isso? Vamos ver, vamos acompanhar. Ah, é outra coisa? O que? Ah, é uma curiosidade, vamos ver uma curiosidade. Vamos ler essa curiosidade, vamos ver. Vamos botar aí. Olha aí, a curiosidade é o seguinte. Curiosidade. Na série do Chucky, tiveram que remover os braços e pernas da atriz Fiona, com computação gráfica, já que ela não se propôs a amputar seus membros. Gente, do nada, Chucky. Olha aí. É isso. É essa a curiosidade? Legal. Eu não entendi o que vocês botaram essa curiosidade no meio do assunto do Neymar. Não estou entendendo, Neto. A gente está muito lerda. Será se era para a gente entender alguma coisa? Eu estou igual na parede, assim, ó. Não entendi. Gente, oi, tudo bom? Essa curiosidade, né? Oi, estamos aqui falando do Neymar. Enfim. Enfim. Era uma pegadinha, disse a produção, tá, gente? Só para mudar de assunto. Tá bom. É... Vamos lá.